E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo do nosso quadro Mobile News Onde eu trago aqui pra vocês notícias no mundo dos games mobile, beleza? E hoje eu tô com uma notícia muito da hora, que é sobre Dead by Daylight, galera Eu falei pra vocês que eu ia avisar quando chegasse alguma outra notícia E sim, agora é oficial, está aberto o pré-registro para Dead by Daylight, galera E eu vou trazer tudo pra vocês, como fazer, tudo certinho as informações, onde vocês conseguem fazer isso, beleza? Então, antes de mais nada, antes de a gente começar a fazer tudo isso daí Eu queria pedir pra vocês verificar se o sininho tá ativado Se tiver ativado, eu quero pedir pra vocês favoritarem o vídeo Que é pra forçar ainda mais o YouTube a entender que vocês curtem o meu conteúdo E sempre notificar vocês quando eu postar coisa nova aqui Pra vocês não ficarem por fora de nenhuma novidade Porque galera, eu tô trazendo coisa aqui no canal, novidades de games Que nenhum outro lugar tá saindo, tá? E bem antes de muita gente, galera Então fiquem ligados aí em todas as novidades, beleza? Eu queria ter postado esse vídeo antes Do Dead by Daylight com pré-registro, mas eu não consegui, enfim Tô conseguindo postar agora só na segunda-feira E sim, vamos que vamos aí, então Vê se o sininho tá ativado, se inscreve se você não é inscrito E deixa nos comentários se vocês estão ansiosos pra chegada desse game aqui ou não Se vocês conseguiram ou não fazer o pré-registro, tá bom? Eu já fiz o meu e eu vou ensinar vocês tudo certinho como fazer E que bom que logo depois que eu lancei o vídeo sobre Dead by Daylight Já saiu o pré-registro, galera Porque muita gente comentou Falando que era meio que fake Que não ia sair esse game pra mobile E galera, tá aí a prova de que muita coisa que eu trouxe aqui no canal É de fonte muito confiável E tá aí a prova, né? Pré-registro aberto pra quem quiser Já fazer o pré-registro pra jogar o game aí de primeira mão Então, uma boa notícia aos fãs de games de terror Dead by Daylight tá permitindo que os jogadores se pré-registrem agora Após o lançamento bem sucedido em 2016 O Dead by Daylight tá finalmente chegando aos nossos dispositivos móveis Pra quem não sabe o que é Dead by Daylight É um jogo de terror de sobrevivência Onde quatro jogadores precisam escapar de um assassino Escapar de um assassino é mais difícil do que parece Especialmente porque o ambiente muda toda vez que você joga Dead by Daylight tá aceitando que os usuários se registrem previamente E se você estiver interessado, eu vou deixar o link na descrição do vídeo Pra você se pré-registrar E eu também vou ensinar vocês como fazer tudo certinho, beleza? Ainda não podemos confirmar aí a data oficial de lançamento, tá bom? Mas sabemos que está disponível até o final do ano Até o final do ano, todo mundo vai poder jogar o game Vai poder ter ele no celular Além disso, quando o Dead by Daylight for lançado Eu vou trazer pra vocês, é claro, tudo bem certinho Dicas e tudo mais, enfim Então vamos ensinar vocês aí Como que faz aí o pré-registro E eu volto já Beleza, galera A gente está aqui no site oficial do game, tá bom? Vai estar na descrição do vídeo pra vocês É só clicar em que vocês vão ser direcionados pra esse site aqui, beleza? Então ele vai estar ali, bem-vindo ao site oficial do Dead by Daylight Ele vai falar que o conteúdo que tem aí é impróprio pra menor de 18 anos E vai pedir pra você confirmar que é maior de 18 anos Então você vai vir, sim, eu tenho mais de 18 anos Ele vai abrir o site aqui e tal Falando sobre o jogo, mostrando o vídeo Algumas coisas Você pode clicar aqui, ó, pré-registrar-se Ele vai mandar aqui você pra baixo, né? Aqui embaixo vai ter o local pra você colocar o seu e-mail O seu nome E o seu último nome O nome e sobrenome Vocês coloquem aí o e-mail de vocês Coloquem o nome de vocês Coloquem aqui, yes, ok? Assinala aqui essa opçãozinha aqui embaixo Yes I would like to receive newsletter Que é você falando que você quer receber informações, novidades aí do jogo Do game e do site Então eles vão enviar pro teu e-mail sempre que tiver alguma novidade, tá bom? Você clicando aqui Você tem que clicar aqui, senão você não consegue fazer o pré-registro Clicou, fez tudo Você aperta aqui em pré-registrar Seu aqui no meu não vai dar Porque eu não coloquei nada E como eu já fiz o meu pré-registro Eu não vou colocar aqui, beleza? Mas Fazendo aí o pré-registro Eles vão te mandar um e-mail Tá bom? Pro mesmo e-mail que você colocou aqui Tá? Então você tem que entrar lá no teu e-mail Que você colocou aqui Que você cadastrou Entra no teu e-mail Abre o e-mail deles E nesse e-mail vai ter um link, galera Nesse link você vai clicar E ele vai te direcionar pra uma página Tá bom? É escrito que foi feito e realizado com sucesso O seu pré-registro Depois disso você pode fechar a página Ou continuar no site Lendo aqui algumas coisas sobre o jogo Ou fechar realmente E sair da página Você já vai ter feito tudo certinho Já vai ter baixado Já vai ter feito o pré-registro Já vai estar tudo certinho registrado Lá o teu e-mail cadastrado E quando o jogo lançar Eles vão enviar o e-mail pra você Até acho que uma semana antes de lançar Eles enviam o e-mail pra você tudo certinho E provavelmente eles enviam um link pra você Pra você conseguir baixar o jogo pelo link Então você vai ser um dos primeiros a jogar o game Porque você fez o pré-registro É muito importante fazer o pré-registro Pra ser um dos primeiros a jogar o game A testar E quem sabe aí Alguns games até dão brindes especiais Pra quem fez o pré-registro Aqui não diz nada Mas quem sabe você consegue aí Um brindezinho por ter feito o pré-registro Alguma coisa de surpresa Então pra participar dos futuros testes Teste beta É só você fazer aí Se cadastrar aí Beleza Se não tiver Aqui no nosso país Disponível pra gente fazer o teste beta Que eu acho que com certeza vai ter Mas se não tiver A gente consegue fazendo aí Colocando Uma VPN diferente E tal E eu vou trazer pra vocês tudo aqui certinho Caso seja Se for o caso De não der assim Eu trago pra vocês ensinando Como fazer o teste aí Com VPN e tudo mais Beleza Mas enfim É isso aqui galera Espero que vocês tenham curtido a novidade Assim como eu fiquei muito animado E ansioso pra que o game saia Não deixe de comentário O que vocês estão achando Das novidades que eu tenho trazido aqui E se vocês estão ansiosos ou não Pra esse game também Pra chegada desse game aqui galera Eu quero muito saber Como é que vai ser o peso dele Se vai rodar em celulares fracos ou não Se vai ter que ser um celular mais forte Tô louco pra saber essas paradas E eu espero que eles tragam Essa informação pra gente logo logo Eu sei que até o final do ano A gente vai estar com esse game aí Pra gente jogar A gente já tá no meio do ano E o ano tá passando bem rápido Então eu creio aí Que logo logo Ele tá lançando pra gente Agora que saiu aqui O pré-registro e tudo mais Daqui um mês ou dois Eu creio que esteja saindo pra gente aí Talvez né Espero que sim Mas enfim O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Tá bom Galera Eu quero pedir pra vocês Conferirem os vídeos aí Que eu tenho trazido no canal Eu trouxe alguns vídeos Trazendo novidades de jogos Então dá uma conferida aí Nos vídeos que tá muito da hora Muito game Muito bacana Que talvez você pode jogar E possa gostar né Então Os vídeos estão aí no canal Pra vocês darem uma olhada Aqui no canal Sobre Eclético Eu não trago somente vídeo De um conteúdo Tipo só de um tipo de game Só de móvel Só de RPG Eu trago de tudo Tudo quanto é tipo de jogo Classe de jogo Eu tô trazendo aqui pra vocês Então fiquem ligado nisso Tá bom Não se esqueçam de ativar o sininho E favoritar o vídeo É muito importante Porque favoritando o vídeo Você ajuda muito Meu trampo aqui no YouTube Fora ajudar meu trampo no YouTube Quando você ativa o sininho E favorita os vídeos O YouTube entende Que você realmente curte Do meu conteúdo E sempre vai te notificar Não tem escapatória pra ele Não tem bug pra ele mais Então é muito bom você fazer isso É muito importante Enfim o vídeo de hoje foi esse Foi bem rapidinho Eu sei Mas foi mais pra avisar vocês Ficarem cientes Eu falei que eu ia trazer aqui Quando saísse mais alguma coisa nova E saiu E tá aí pra vocês Beleza? Então deixem nos comentários O que vocês acharam Enfim é isso Espero que tenham curtido Não me deixem de me seguir Nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Futuramente eu vou estar fazendo Um sorteio de gift cards no Instagram Então fiquem ligados E me sigam lá Tá bom? E não deixem também De compartilhar o vídeo Com os amigos de vocês No WhatsApp Nos grupos Enfim Ajuda muito o meu trampo Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Falou